Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Amém. 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 Sem mãosежду Sem mãosежду Os cadernos Vão ser contínuos Existem Feliz do pisão O pisão O farrejou O poder O poder O poder a jantadeu O poder a jantadeu São manchas Minha jantadeu O que é que é que é que é o seu coração? mamãe A idade de beber, o da pachê, o da pachê, o da pachê, O sangue e pacham do que, o deon batendo, E comça, se não faz do salário, e com se contigo, E com a timid, e lir do pisão, o pisão, o pôr-tejê, Não há não, não há não, não há não Eu que suspeito será a vez de mi Pers dos homens para ser Amém. 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 Mais il n'a pas encore dit. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Que le bon Dieu est capable d'écouter sa poétification commune de nos âmes. Mais c'est ça s'il vous plaît. La paix bon Dieu avec nous. Bon Dieu béni. On nous dit béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Bien aimé le Seigneur. Bon Dieu remercie-moi. On nous dit béni soit l'éternel. Pour nous capables dans l'éternel. Pour nous et nous chitons dans l'éternel. porque a cada vez que o mundo para a decisão para falar com o Dio depois que o livro está que nós ouvimos e bem o livro está cada vez que nós ouvimos não é uma boca que nós ouvimos mas é a boca que nós ouvimos eu vou fazer minha língua eu vou fazer minha língua e de novo eu vou fazer minha língua e de novo eu vou fazer minha língua e muitos falem e de novo e e de novo eu dê uma palavra pedo que você vai imaginar e de novo eu vou fazer essa a minha língua para ser capaz de falar para você. Porque todo mundo que diz que você representa o mundo, você não vai dizer que você está no entereço. Tudo isso que você diz, você está no entereço. Vamos lá. E isso é isso que eu quero dizer. Nós vivemos lá, nós vivemos no entereço. E nós vivemos lá, quando nós vivemos em reformas, em várias stations de radio, nós mandamos todo mundo que diz para você avaliar. Para saber se você não entereço. Porque nós não entereço, nós não entereço, vai fazer o que você está batido. Não vai fazer o que você está batido. Como você está batido? Porque o nosso interesse é o que você está fazendo para fazer o que você está contento. Nós temos um texto que tem um carácterizado. De novo, o que nós sentimos é apenas um carácter. É apenas um carácter. É apenas um carácter. É apenas um carácter. É apenas um todo mundo para fazer o que você está e que tem um interesse e que tem um influenciamento. Péi yo. Lame mou de avan. Tout moun ki a servi moun Dieu e ki a pensé pou Péi yo e que problem Péi yo fê o mal. Problem Péi yo fê o souffri. Mou é just pou an ket moun sa o pamp échantillon. Mais ce n'est pas seulement yomèm. Mè moun Dieu vle servi avèk si sa n'ap fê nan l'etat pou moun Dieu. Amen l'église. Amen l'église. Passe ke yon konsepsyon ki nou e sotu nan tèt moun. Kote ke lèk mou se servit moun Dieu nou résume servi moun Dieu a yon sa vis nan temple. A yon sa vis salman nan temple. Mè mien emè bon Dieu vle pouke nou vin lakayli e pou nou e pou nou chita pou nou koute e pou nou kompon. E lèk si nou kompon e pi pou nou hach. chan bon Dieu bon Dieu bon Dieu va lé tout moun mén jane la paix bon d'accord bon Dieu va lé tout moun mén jane je moun jane adoran c'est moun c'est moun je moun jane david c'est moun c'est moun jane joseph c'est moun 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 c'est yon jane et la bible dit dans le nouveau testament cet esprit a fait avali dans la vie chaque moun yon jane pou bier tout moun amen l'église amen l'église cet esprit a fait avali dans la vie chaque moun yon jane pou bier tout moun n'a bien moun qui t'a mal compren si c'est les hommes qui t'a formé moun yon t'a mal compren la mission de david ala ke david wali yon nom ke bon jerele pou l'koupe t'a ton en kafé de respectan avec pèm bon jere ah mes amis eh moun salaga sali bon jere amen david koupe t'a goulian nou moun je kite bon jere esprit nou nou moun jere jere moun Eu mesmo me lembrei de chão, eu mesmo me lembrei de ele, eu mesmo me lembrei de chão. Como, meu Deus, eu lembrei de chão. Pasta chão, pasta chão. Frere, isso é frere, isso. Nós não temos gente, nós não temos gente, mas esse espírito apetite de nós. Nós não temos gente. E é isso que é a frere. A frere. A frere, em mais de termos que nós temos gente, meu Deus, eu lembrei de chão, para dizer que nós temos gente para trabalhar. Meu Deus, eu lembrei de chão, para dizer que nós temos gente para trabalhar. Não só, eu tenho muito trabalho para meu Deus. Eu tenho muito trabalho para nós, meu Deus. Eu tenho muito conceito para nós, meu Deus. Temos que nós temos gente para trabalhar. Não só, não só, não só. Não só, não só. Não só, não só, não só, não só, não só. Não, só. Não. Você não vai dizer essencialmente agrícola? Essa é a geografia que eu vou citar. Nós somos um país que é essencialmente malade, nós somos essencialmente corruptos, nós somos essencialmente diabólicos, demoníacos. Nós somos essencialmente demoníacos, nós somos essencialmente corruptos, e nós somos essencialmente. Nós somos essencialmente demoníacos, nós somos essencialmente macronólicos. E se dizembre, o bom kanti, que nós fazemos no último album, ele dizembre, que não fazemos, que não fazemos, que não fazemos, que não fazemos. Nós somos essencialmente, que não fazemos. E agora, nós somos essencialmente, não fazemos um país, nós somos um mundo. Nós somos um mundo terrible! Nós somos um mundo, uma situação de mundo, não fazemos um mundo, uma situação de mundo, uma situação de mundo terrible. que não fazemos? Não fazemos, não fazemos um mundo, não fazemos um mundo. Eu fazemos, talvez, que não fazemos um país. E política, os Estados Unidos têm repercussão em nosso país. Isso significa que o que é que você quer ir em Haiti, não é aqui, mas você quer ir lá, o mundo está. O mundo está. O mundo está. O mundo está. É que você quer ir lá, da mão de lá. A mão de lá se fermer afermar. Galê! Maladie afermar a vache. Pandemia afermar a vache. Amplil cote da mão de lá. E! Quem sabe o que a gente vai entender? A léternel que a fapé. Apeu a moutilado. Galê! L'humanidade, Padre Bairro Deregranyevoli Na dengue Jou sa yo, avan Corona O, lumanite Pus interese Na Ronaldinho Yo interese na Cristiano Ronaldo Yo vise interese na Messi Yo interese na Fika Yo interese na ASC Yo interese na Brésil Yo interese na Feiton Yo interese Na Recolio, na Universite Yo interese na Recolio Yo interese na Recolio Yo interese na Recolio Yo interese na Recolio Kede Ki moun ki pou Ki pou campe pou Boutzie Nan yo situation kote Lumanite parvi Kom si yo pa konsidere Boutzie Yo pa ge program pou Boutzie E pi moun baga yo vi fe Yo vi nan pou mette Komplo yo gane kon Boutzie A exekision Hey Nou salman Moun koumen ki de sa Nou salman Nou bie travay Pou nou fèm pou Boutzie An Haiti Nou bie travay Pou nou fèm pou Boutzie Nan moun la Pou nou fèm pou Boutzie Parce que nous sommes sidoyens du monde Nous sommes sidoyens du monde A soya Boutzie a poser question Pou kiy es Wap travay Pou kiy es Wap travay Es koum pou patrou Amen Es koum pou patrou Lame mou daba Odele mene mato sa Mou mi pou patrou Mou mi pou patrou Mou mi pou patrou Mou si el de patrou sa E patrou sa Pou nguan su el moun Lame mou daba Lame mou 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 m Não há 4 anos de jovens que estão fazendo os filhos de fora. Quem estão fazendo os outros? Olhe, olhe! Eu vou fazer os filhos de fora. É porque não é Jesus que está tudo. Jesus que está tudo, não é? L'autoridade que Jesus tem, está tudo tudo. É porque Jesus tem, está tudo. Ele revela que Jesus tem, está tudo tudo. Ele revela que Jesus tem, está tudo tudo. Olha, 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 olha! Os filhos de Deus que estão produzindo os filhos de cor, não é bom. Não é? Olha, olha, olha! Cocaína de mim é o que chega! Boa a cocaína! Boa a cocaína! Olha como você pode fazer cocaína! Maravilha, matemática! Nenhum sí que vamos lá! Numa secação! 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 V Eu nem sei Sempre Nevo Aslas As pessoas Da mathemática Não podem fazer Seity Alguns As mesmas Asagens C Vão P competit� Uma Pôd Uma De Veja Com Un Mes Basis Ou para o Dio passar a vida doce. A vida doce. A vida doce doce. Bem, o Senhor. Nós estamos chegando. Quando o Eterno não vai mudar, ele vai levar o Senhor. 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 Veja! Veja o Senhor. Veja o Senhor. Veja o Senhor. Veja o Senhor. Olhe o Senhor coat. Veja muito, vamos buscar com o K か Zweisirar. Veja o Senhor? Veja o Senhor, luz! Veja o Senhor. Veja o Senhor? Veja o Senhor. Vejaano. Veja o Senhor. Veja muito isso. Vá não começar, nos somos quatro piscos, Seguem com o confesseiro, Zizi, que não está? Nós já descobriu que o LADER, LADER de NC. Nós já descobriu que o LADER de NC. Nós descobriu que o LADER de NC é uma fila de jovens. Nós descobriu que o LADER de NC é uma fila de jovens, mas não está a convocáv-se. Nós já descobriu que o LADER de NC é uma fila de jovens. Amém! Nós vamos dizer assim, Seu Jesus vai fazer isso Porque a gente tem que fazer isso Nós temos que fazer isso Nós temos que boar muito Para me ajudar Mas porque Jesus vai fazer isso Nós não vamos boar muito Amém! Vamos! Vamos trabalhar com Deus Para trabalhar com a autoridade Para trabalhar com a autoridade Para trabalhar com a autoridade E a gente tem que fazer isso Mesmo quando tem fenômeno Mesmo se tem uma família tem problema Mesmo se há vezes Tem que fazer isso Ou tem que fazer isso Nós vamos fazer isso Eu não vou fazer isso Porque não tem que fazer isso Porque não tem que fazer isso Não tem que fazer isso Estão eles a começar! Eles vão fazer o remédio. Mão se sente mais nós! Fique muito ao mesmo! Eles ficaram e meio amados! Você conhece! Você conhece o préoccupação! São préoccupação! Preoccupação, é pra fazer o seu caminho em um país! Porque é um milagre, um país acrase! É um milagre, um milagre, que é um milagre! para esse o miral de Jerusalém tombe. Porque o miral de Jerusalém tombe, significa que há rapidez, que há insegura, que há misério, que há milagre. Porque o miral de Jerusalém tombe. Devemos dar um miral de Jerusalém tombe a nos países por uma justicia. Devemos dar um miral de Jerusalém tombe nos países por uma loira, por uma disciplina, por uma lourda. O miral de Jerusalém tombe, por uma educação. Néhemi, sufri, Olha o novo país E o dia Muraio Peraio Tomar Você está tomando Criando Meu Deus Dê-me 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 Est-ce que o mal Muitos que tem Sentido Para o país da Haiti Est-ce que o senti O país da Haiti Muraio Tomar Que é Léon Moura Lê La Bible Je dê-me 2020 Chaque fois O LACAL O VIN L'église O na étude Biblique O na conférence O no seuil de service A chaque fois Que la Bible Abrei Pou e me baguette Pou mes omet Tentado Ki sa Li Ki é Conte Sa Mabria Gêne Pou jodhia Ki aplica Que m'a fait De Teksar Que m'am Lila Que nous sommes Lila Ki a aplica Que m'a fait De lui Pou jodhia S'en quoi Tentado A l'église Acaï Parce que La Bible C'est Un livre De littérature La Bible Pas Un livre De littérature La Bible Pas Un livre D'histoire La Bible Pas O moune Pou moune Pou moune Qui t'apprennent Ceci Pou non C'est R Tentado Je ne m'entraie De rien Il me fait Poussir De me faire Poussir Non C'est L'école Pas C'est L'église C'est Ça La Bible C'est L'église Pour Moune Vigne Et Puis L'église De De Par Là Et Puis Il Nouveau Moune Le Fils La Bible On L'église Si Chaque Fois L'année Où Besoin Combien Vendez 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 Qui Application Que Moune Que Faire De Texas A Jodhia Némi On Nouveau Qui Tait La Peine Parce Que Pays La Marche Mal Pays L'insécurité Némi Ça Faire La Peine Parce Que Bague Éducation Si Moune Bague Éducation Si Moune Mal Levé Ça Te Faire Némi Mal Oh Némi Sack Pit Teng La Némi Bague Et Tere Némi Bague Et Tere Pou Tent La Pide Parce Que Némi C'est De Parle Lui Némi Tere Tere Pou Tant Crier On Nome Qui Nop Pale Pale Se Conte Gé Michel Noué Amé Moune D'abord Pale Se Conte Gé Michel Noué Pale Se Conte Gé Tere 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 É isso aí que você quer dizer que você quer comer, você quer queira, e você quer queira. E você quer mesmo que você quer aprender, você quer ser um símbolo de joia. Isso quer dizer que o que é um homem calé, que é um homem que tem bem-estar. O que é que você quer dizer, para fazer um pouco de um pequeno, para virar a vida. Que você quer dizer, no país. Mas daqui da frente, daqui da frente, se o mundo e aqueles que são luxo, E se você vai ocupe, na situação de nós vamos fazer o trabalho vamos fazer o trabalho na verdade vamos fazer a desmotação com o que você morre e eu vou me dizer que você precisa que a vida fez o choque a vida fez o choque e uma boa eleição dos Estados Unidos uma boa eleição dos Estados Unidos e eu vou me dizer que quando a vida fez o choque nós mesmos nós mal indoctrinados em Haiti e eu quero com a coalizão das igreja do Nord nós vamos fazer o mauva indoctrinamento o mauva indoctrinamento que fez o hipócrite o mauva indoctrinamento que fez o ou mauvaise concepção do trabalho do Tio e hoje 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 nós precisamos re-évaluar re-pensar a concepção do trabalho do Tio porque se ou não não E agora, eu sou de mil vocês, quando eu faço serviço hoje, e meu bom dia diz, 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 é isso que eu vou ensinar. Porque eu vou falar de 26 milhões de hipocrites, de hipocrites na igreja, ou léoncien na igreja, que eu sou capaz, como se eu o oi, eu sou de zaca, eu vou falar de terroristas, eu vou falar de joelitérês. E o nome que não me machem, segundo o conseil de méchan, que não sabe passar a voz de pêcheur, e que não sabe se não acompanhar meu bom dia. Três bem. O bom dia diz, é bem. Mas o evangelista não é uma teoria. O evangelista não é uma repétição. Vem. Porque vai. O evangelista não é uma teoria. Porque vai. Isso. Quem vai. Mas a diferença é na prática, a diferença é na prática, a diferença é na prática. Hoje, o povo haitiano precisa de l'église protestante que faz ação. Nós precisamos pensar que nós temos o trabalho. E se, 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 exatamente, se, nós teremos na prática e nós teremos isso, nós somos servidores de Deus, nós somos servidores de Deus, nós somos servidores de Deus. E se faz, nós precisamos saírem o son que Deus abençoe nos a través de quem agiu na sociedade do. Então, nós temos o trabalho. Nós temos a construção de um grande com這 scraps de dero, nós temos as lembrança de todos os planos de obado. Esse tema é oissimo que os planos são consideráveis. Essa é a uma pessoa que não lheijou, e assim, ou não, não se fragen. Você deixa esse piano um pouco. Desde que você está aqui. Você faz o piano, elas fazem o palco. Como ela faz o novo caso, quando você está aqui, você faz o tempo de coworker a jeunas. O tempo é a petit bêchese do sol da jeunas. 20 anos, a indoctriner a jeunesse Não salte E após 20 anos, a recompensa Conte a igreia Conte a igreia A recompensa Após 20 anos, a indoctriner a jeunesse Não salte Lá vim de isolante, lá vim de tomimix Lá vim de isolante, a indoctriner a jeunesse Seu seu de nec qui endocriné Pa couper cloué, pa suit mici E aí, vim de novo, fok yo, fok yo gare la jeunesse Vim de isolante, a gente não tem problema Pou yo mette o tou tou nui Yo ankenne l'école, l'école, eu toune na e club Conte a igreia Garei Se eu não falo que ela é para o mundo Sato que eu não falo que ela é para o mundo Se eu não falo que ela é para o mundo Se eu não falo que ela é para o mundo Se eu não falo que ela é para o mundo Se eu não falo que ela é para o mundo Se eu não falo que ela é para o mundo Se eu não falo que ela é para o mundo o trabalho é ser um vida, o trabalho é ser fazer justiça, o trabalho é ser construir. Então vamos dar uma palavra. Mas não é isso é isso, é isso é isso que você ganha. Não é isso prêm para a bata, com ninguém que não seja. Não é isso prêm para o trabalho. Então, você vai fazer a minha vida! Para fazer a minha vida! Todos os que estão na cidade estão prontos para vir a minha vida! Apeu a nos afronta! Então, você vai para fazer a minha segurança, para construir uma minha vida, para construir a minha vida! Para que você não fique pra vir a minha vida! Então, você vai fazer isso! Eles estão prontos para vir a minha vida! A qualquer pessoa que vai viver para a minha vida! É o que a gente vai fazer isso. É o que a gente vai fazer isso. Que bom, é o que a gente vai fazer.